E ó, visitei Dourados, e não é que eu visitei a JBS, pessoal. Pra quem mora em Dourados, é uma verdadeira cidade, né, da indústria frigorífica aqui na região sul do estado. E pra quem não sabe, a JBS de Dourados recebeu o maior número de investimentos pra ampliar o Parque Fabril. Isso quer dizer o quê, Rodrigão? Que, gente, nos próximos dois anos aqui em Dourados, o número de colaboradores da JBS deve chegar a 5 mil pessoas. Olha que loucura! E a gente fez um tour ali dentro, porque é claro que a JBS tá recrutando gente, 400 vagas em aberto até o fim do ano. A produção é intensa de embutidos nesta indústria da JBS. Localizada em Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande. Nesta parte, por exemplo, a produção de salames é feita a todo vapor. Do processo de fabricação até a distribuição para todo o país, o salame da marca Seara é um dos preferidos dos brasileiros. E o produto sai daqui de Dourados. Além do salame, a indústria é destaque na produção de outros itens. É o que destaca o gerente da planta. Pro Mato Grosso do Sul, acho que é uma das maiores unidades, né? E para o Brasil, a gente representa aqui hoje 30% do volume de alimentos preparados da Seara no Brasil. E no volume de suínos, em torno de 20% do abate da Seara. Todo o abate hoje é feito por robô, então a gente fez um avanço tecnológico muito grande para ampliar a capacidade. E na área de alimentos preparados também tem um crescimento muito expressivo, principalmente na área de salames, linguiças frescais, bacon e presunto, para que a gente consiga realmente continuar com o nosso propósito da JBS, que é alimentar o mundo. A estrutura é gigantesca e chama a atenção pelo Parque Fabril dentro da cidade. Mais de 3 mil colaboradores estão empregados nos mais diversos setores. Lucas é um deles, atua como um supervisor. Entrou como menor aprendiz e após um período do exército, voltou a trabalhar na indústria. E não é só ele. Lucas tem outros 10 parentes trabalhando ali dentro. Tem o meu pai que trabalha comigo, a minha irmã, tem tios, tias, tem primos, tem bastante gente. Agora, é coincidência ou um foi chamando o outro? Foi um chamando o outro. A história começa muito antes de eu nascer, certo? Tem um tio que trabalha aqui desde 97, está aí há bastante tempo, foi chamando a equipe, né? A boa fama da nossa empresa vai captando mais pessoas e segurando eles aqui dentro todo esse tempo. Como estratégia de mercado, uma indústria nova está sendo construída praticamente em Dourados, paralela a que está em funcionamento. E é aqui em Dourados o maior investimento feito pela JBS para ampliação do Parque Fabril. A operação deve ficar 100% no primeiro trimestre de 2025 e até lá mais de 2 mil pessoas devem ser contratadas. E nós temos atualmente em torno de 400 vagas em aberta e nos próximos dois anos nós cresceremos pelo menos mais mil empregos diretos, né? Nessa planta para que a gente realmente consiga atender o nosso objetivo de produção na capacidade máxima. Deixa eu entender, são 400 vagas de imediato, mas para quais áreas? Como que funciona? Então, nós temos tanto vagas na área da operação, temos vagas na área de manutenção, logística, restaurante, ajudante de cozinha, lavanderia. Então, nas áreas administrativas, de liderança, então a gente tem vagas em praticamente todas as áreas de atuação. Quem que pode se inscrever? Qualquer um, qualquer pessoa. A gente também passa por um processo seletivo, a gente faz todo um processo de treinamento e capacitação interna. Então, não há necessidade de uma formação ou uma qualificação específica. Tudo isso a gente faz aqui internamente. E por que trabalhar no JBS? Porque é o melhor lugar para trabalhar no Brasil, né? A gente acredita demais na missão e nos valores da empresa, né? A gente tem, na própria missão está escrito, né? Uma oportunidade de melhoria para os funcionários. E aqui é um local que a gente tem muita oportunidade de crescimento, né? A gente tem um número de crescimento interno muito grande. Nós fizemos nos últimos dois anos mais de 2.200 promoções. Além de dourados, a gente tem pessoas que vêm das sete cidades vizinhas, tem em torno de mil pessoas. Então, a gente emprega tanto de dourados quanto das cidades vizinhas aqui. A gente tem oportunidade. Tem muitos benefícios. A gente, além da questão salarial e da questão de crescimento, a gente tem plano de saúde, a gente tem vale alimentação, tem cesta de produtos, né? Além da questão da grande oportunidade de crescimento. E se a oportunidade é uma palavra em alta que desperta o desejo de um colaborador em crescer dentro da empresa, a JBS já está realizando ações em bairros dourados e de cidades próximas do município para recrutar novos colaboradores. JBS já está realizando ações em bairros dourados e de cidades próximas do município para recrutar novos. JBS já está realizando ações em bairros dourados e de cidades próximas do município para recrutar novos.